Boa tarde, galera do rock and roll e da estrada, aqui que fala é o Bringo, começando mais um Fura Estradeira, nos estúdios da Fari Souza e Bi Rádio, a rádio do motociclista diretamente de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Sim, o motociclista não morreu, mesmo com a pandemia, estamos aí. Vamos começar, então, falando aqui dos eventos, já confirmados. Pessoal, todo dia eu tô trazendo aí evento confirmado aqui no Brasil, aquela galera que tá um contato com a gente direto aí pela internet, certo? Um abraço pra galera que tá na praia, você que tá me escutando aí, que tá na serra, tá passeando de moto com a galera, um forte abraço a todos os motoclubes e motogrupos do Brasil e do mundo, certo? Não é só o Brasil, tem a galera de fora aí também escutando a rádio. Agradecemos a preferência e vamos começar aqui, então, com a nossa divulgação, né? Nossa divulgação, vamos lá, vamos abrir aqui os trabalhos. Vamos fazer um trabalho bacana aqui, vamos lá. Vamos lá. Passando, vou colocar essa parte aqui, vou colocar de cima. Vamos dar um abraço pra galera, então, hoje é dia 12 de janeiro, né? Um abraço pro Waldir Twissen, de Porto Seguro, Bahia, tá? Também um abraço pra Alicea Bonin, do motoclube Leões da Pedra, lá de Limeira, São Paulo. Forte abraço aí, mano. Um abraço pra vocês. A Molly Bach Pearson, é a rapaz Pearson, né? É a nossa grande amiga, ela pertence ao motoclube Wanderlust, aqui de Santa Maria Rio do Sul. E um abraço pro nosso amigo Jonathan, pequeno, do motogrupo Preguiça do Asfalto, né? Aqui do Rio do Sul, de Santa Maria. Ele parou no trânsito pra dar um olá. Forte abraço aí, pequeno. Forte abraço aí, sempre aqui acompanhando a gente aqui na rádio. Bom, pessoal, moto encontros confirmados, então, pra este ano, né? Temos olhos já confirmados para abril, né? Encontro Internacional de Motociclismo Indomarvens Motors, em Cascavel, Paraná. Quinta edição, tá? Já tá nos preparativos aí, tá confirmada a data, é do dia 8 a 11 de abril de 2021. Então, pessoal aí do Paraná, Cascavel tem o encontro internacional dos Indomarvens Motors, tá? Aí do Cascavel, Paraná. Forte abraço pra galera do Paraná, que nos acompanha. Também um forte abraço pra galera do Mato Grosso, tá? Ó, o sexto moto encontro, motoclube, rota 01, 010. Lá, entre os dias 10 e 11 de abril de 2021, em Nobres, Mato Grosso. Uma galera aí que é curtida, é estradeiro, né? Só gosta de rock and roll. Tá, então, estamos aí em Mato Grosso, um grande evento em Nobres. Forte abraço pra galera que mandou o cartaz. Paraná, pessoal de São Paulo, atenção Barretos, tá? No sexto e oitavo, Barretos Motocycle, nos dias 30 a 2 de maio de 2021. Tá lá no Parque do Peão, Barretos Motocycle. Aí já tem data confirmada também, certo? Um abraço pra galera de Barretos em São Paulo, tá? E também, ó, olha aqui, ó, no Paraná de novo, em Pranchita, Paraná, o 15º Sudoeste Motofest, encontro internacional de motociclistas, que começa o dia 30 de abril e vai até o dia 2 de maio de 2021 também. Vai ter almoço 0800, tá? A galera do, nesse motoclube aqui, barulhentos, MG Motoclube, barulhentos lá, de Pranchita, Paraná, está promovendo aí. Telefone para contatos, vai ter show de rock aqui com as meninas do rock and roll, né? A cover do SDC, né? E tem várias atrações aí. Então, forte abraço pra galera do Paraná e mandou cartaz pra gente aí de Pranchita, Paraná. Certo? E era isso, pessoal. Um breve aqui, apresentação do Fúria hoje, com a estradeira, nós estamos recomeçando aí o equipamento novo. E mandou um forte abraço pra galera da MacMotos, PS Serviços, fica ali na rua Samuel Cuxim, 145, bairro Patronato, em Santa Maria. O telefone de contato tá passando aqui embaixo na tela, tá? Então, se você passar por Santa Maria e tiver algum problema com a sua moto, não interessa a cilindrada que for, vai ser bem atendido lá na MacMotos PS Serviços, nosso amigo Abner, certo? E o Ariel, forte abraço pra galera aí da MacMotos PS Serviços. E aí, por isso, pessoalmente isso, no dia de hoje, falar muita coisa, pandemia, pessoal, tá travando tudo, né? Aí tá aparecendo vacina, aí os caras tentam botar a gente com uma vacina aí que é só 50% aí de deficiência, a outra, ela tem que assinar um termo dizendo que ela não se compromete se acontecer alguma coisa contigo, então, pessoal, vão cuidar com essas vacinas aí, vão prestar na saúde da família, tomar a Ivermectina, que é o caminho, por enquanto. Eu não vou me vacinar ainda, vou esperar um pouquinho. Quem quiser se vacinar, se vacina, mas eu vou dar um tempo, tá? Outro vídeo fala sobre isso. Um abraço a todos aí, irmãos e irmãs motocicletas do Brasil, certo? E do mundo. É quem falou gringo, se despedindo e até o próximo Fúria Estradeira. Amanhã pela manhã, por volta das oito horas, nós teremos aqui o boletim da manhã com a previsão do tempo para todo o Brasil, pra galera que vai pegar a estrada, vai acordar cedo aí, vai pegar a estrada. Já olha aí a previsão do tempo que eu vou lançar aqui amanhã de manhã, certo? Até mais, até a próxima live. Tchau, tchau, tchau.